...da rotina média de definição nacional e nacional de barulhia, de 15 a 15 anos de novo, só o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a banda é... Jornalizando o Doutor na Bahia 2014, vamos conversar aqui com o Wil da banda Projeto 7, direção de Brasil e a linha da quilombaça e opção para os baianos. Como foi que você recebeu esse convite e como começou a banda por você? O convite nós recebemos. O Clama, a gente foi muito grande de receber esse convite. Nós sabemos que o Clama Bahia é um evento que faz uma diferença muito grande. Não só na Bahia, mas no Brasil. E a banda tem 15 anos. Nós começamos em Brasília mesmo. Cada um de nós fazíamos um trabalho diferente em outros lugares. E nos juntamos um dia para conversar sobre um trabalho para fazer juntos esse trabalho. E começamos a trabalhar. Alguns anos depois, nós gravamos um CD em 2008. Aí começamos na rádio, a banda começou a ficar conhecida. Aí depois gravamos um DVD e agora terminamos de gravar nosso último CD. Eu só... Não vinha para gravar. A gente dá muito certo. Está até na mão da música. O Brasil é um... A banda de pop-rock nacional. Qual é a influência do Projeto 7? Hoje a influência do Projeto 7, você fala de outras bandas, né? Exato. Nossa influência era uma influência assim... Que a gente vem muito do Rebanhão, do pessoal do... Do... Como é que eu vou falar? Do Atos 2. Depois chamado de... Chamado de Atos 2. Depois era chamado de o que? Qual era o nome da banda? Depois de Atos 2. Hã? Do Atos 2. Hã? Não, do Atos 2. Depois virou... Hã? Kadosh. Então assim, Kadosh foi uma banda que também influenciou muita gente. Nós começamos a trabalhar com isso. Depois nós começamos a ver outras bandas que também vieram tocar nossos corações. Como, por exemplo, nós temos uma visão muito grande da oficina hoje em três vezes. Como na época do PG. E veio também outras influências. Até mesmo o trabalho do Itális Roberto. Que se encontrou um grande trabalho nesse ponto. O protocardão. O protocardão. Também. Foi o primeiro trabalho da banda? Não, foi o terceiro trabalho da banda. Foi o terceiro. Nós tivemos... O primeiro do nosso trabalho foi... Vamos entender que nós gravamos em 2008. Depois gravamos um DVD. E agora nós estamos com esse trabalho aqui que é autônomo. Na minha fé. Que é o nosso terceiro trabalho agora. Acabou de sair do corpo. Chegou esses dias. Parabéns. Obrigado pela presença aqui no Tomé Bahia. Obrigado pra nós. Hoje em outros eventos também. Aqui em São Paulo é... Acontece com várias vezes. De repente nos caras. Rapaz, se chamar a gente vem correndo. É só mandar que a gente vem. Pra gente é uma alegria muito grande estar com vocês aqui da Bahia. Porque vocês são diferenciados. Vocês são um pouco. Que demonstram o valor do louvor e da adoração ao Senhor. Isso pra gente é muito bom. Você arrancou minha pergunta. Qual a diferença é do público baiano que você já percebeu aí? O calor. A diferença é o calor. O público baiano... Ele acolhe. Você vê que muitos não conheciam tanto assim nossas músicas. Mas foram juntos. Então assim... O povo baiano acolhe mesmo. Ele se entrega. Isso é bom. O povo de Deus tem que ser assim. Tem que se entregar. Tem que saber realmente que está adorando ao Senhor Jesus. E para o público que está ouvindo agora essa matéria. Que quer conhecer o Projeto 7. Como é que ele pode ter acesso às músicas. Ter acesso ao CD. Tem um site. O Facebook. Em começo. Com seus contatos. Nosso Facebook é Ministério Projeto 7. É. Ministério Projeto 7. É o nosso Facebook também. E... Nós temos um site também que é Ministério Projeto 7. Não é? Ministério Projeto 7. É o nosso site. Temos o telefone também. Que é 4103. 05. 0537. 0537. Meu. Brasília. Entendeu? Você querendo contar com a gente. Querendo nos chamar para trabalhar com... Para fazer um louvor. Para adorar juntamente com você. Para extravassar mesmo. Diante da presença do Senhor. Chama a gente aí. Chama a gente aí. Entra no nosso site. Dê uma olhadinha. No nosso site. Dê uma olhadinha. Nosso Facebook. Olha aí nosso trabalho. Nós... A gente está procurando fazer uma adoração diferenciada para o Senhor Jesus Cristo. E o nosso prazer é estar com vocês. Obrigado. Vocês também.